E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês informações de como achar o novo Moto G para comprar. O Moto G novo lançou sexta-feira passada e muita gente não sabe aonde o aparelho está sendo vendido. Vou mostrar alguns sites para facilitar a vida de vocês. O primeiro site é o site oficial da Motorola, é a loja online deles e recomendo, é claro, esse site aqui você vai comprar direto com a Motorola. Não vai ter um atravessador entre aspas, então isso é ótimo. Então tem aqui, Moto G segunda geração, tem o novo Moto G aqui normal e tem o Moto G novo com DTV Colors. Que é praticamente a mesma coisa que esse outro Moto G, só que tem TV digital. Coisa que pra mim não serve pra nada, mas tem gente que curte, então tem a opção aí com TV digital. Aqui tem o valor, o valor parcelado em 12 vezes, tem a descrição do produto, blá blá blá. Então, enfim, tem aqui o site da Motorola pra você poder comprar. Qual o outro site que vende? Americanas.com. Esse aqui é a versão básica do aparelho, sem a TV digital e aqui tá R$ 699. Aqui no site da Motorola tá o mesmo preço também. Então eu compraria ali no site da Motorola, mas se você já é um cliente da Americanas e confia aqui no site, eu confio, é um site muito bom, eles entregam tudo certinho e tal. Vale a pena pegar aqui também. Aqui eles vendem em menos vezes, no caso aqui só 10 vezes, aqui no site da Motorola até 12 vezes. Outro site, submarino.com.br, tá o mesmo preço também. E assim como no Americanas, eles só fazem em 10 vezes, né? Ou se você quer comprar a vista, é o mesmo valor do site da Motorola também. Até porque, se eu não me engano, esses sites aqui são da mesma rede, se eu não estou enganado. Posso estar, enfim. Então não tem muito o que mostrar aqui, é a mesma coisa da outra página do Americanas. E tem o Shoptime também, que está o mesmo preço e também vende em 10 vezes, sem juros. Não sei se o aparelho já chegou nas lojas, tipo lojas da Oi, Tim, Vivo, tem que ver, não cheguei a verificar ainda. Mas pela internet é bem tranquilo, você compra aqui, dá alguns dias, já está na sua casa. Fora a facilidade de comprar pela internet. Outra coisa que eu não falei, se você quiser comprar à vista, o valor fica menor. Fica R$664 aqui no site da Motorola, tem 5% de desconto. Na Americanas também 5%, aqui também 5%, não, aqui é mais. Então se você quer comprar à vista, no Submarina é melhor. Aqui é 10% de desconto. E aqui no Shoptime também 5%. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar os links desses sites na descrição aí, para facilitar a vida de todo mundo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.